A minha apresentação tem esse título sobre cogumelos e sobrevivência nos estudos da linguagem E eu, basicamente, vou partir de um trabalho que eu publiquei com uma colega da UFRJ, a Branca Falabella Fabrício Em que nós nos inspiramos no trabalho da antropóloga Ana Tzin Que, enfim, estuda o antropoceno e ela estuda essas relações de colaboração entre espécies diferentes Então, nesse trabalho com a Branca, a gente tenta entender essas formas de colaboração A partir de duas formas de comunicação entre espécies Que, de algum modo, podem nos ajudar a entender o funcionamento da linguagem Então, um desses modelos, a gente nomeou de autocontenção Eu vou explicar o que é O outro modelo a gente chama de contaminação E eu também vou explicar E essas duas formas, autocontenção e contaminação Que estão, enfim, inspiradas nesses modos interespécies de comunicação, de interação E que estão muito ligados a essa ação humana no planeta Enfim, daí o antropoceno, essa interferência humana Enfim, e essa possibilidade de ruína muito iminente Ela está sofrendo, vamos dizer assim, uma transformação agora Com essa ascensão dos populismos reacionários Com uma pauta anti-meio ambiente muito clara Então, o que eu estou chamando é de reconfigurações neoliberais Desses circuitos que eu vou agora brevemente explicar A Noutin é uma antropóloga aqui da Califórnia Ela leciona aqui na UC Santa Cruz Multi-leciona na UC Irvine, eu estou em Berkeley E ela tem esse trabalho bem interessante Sobre essas interações entre pessoas e plantas E ela tem essa tradução aí recente para o português Uma coletânea de artigos dela E ela, nesse livro, né? O cogumelo no fim do mundo Ela está tratando do antropoceno Porque ele apenta nessa figura aí desse cogumelo Que é o Matsutake E o Matsutake, ele tem um comportamento muito interessante Porque ele é um cogumelo que Ele estabelece relações de troca Com o hospedeiro dele E ele estabelece essas trocas de uma forma Que ela é completamente não planejada Em que sentido eu quero dizer isso? O Matsutake, ele é uma especiaria no trapão Dar um Matsutake de presente para alguém É um sinal de uma grande nobreza Enfim, ele é uma iguaria muito rara E, obviamente, já se tentou plantar Para que o melo crescesse de uma forma planejada Só que ele evita isso Ele simplesmente, até hoje, ninguém conseguiu fazer Um cultivo de Matsutake E ele cresce onde ele quer E ele tem esse comportamento muito interessante Que ele tende a estabelecer essas relações de troca Quer dizer, ele tende a crescer Em locais degradados Então, florestas de pinhos, florestas de eucalipto Que tendem a empobrecer o meio ambiente Ele, de repente, aparece E ele estabelece relações muito interessantes Com o solo, com as plantas, enfim Então, a Ana Tsim toma o Matsutake Como um certo modelo de sobrevivência Como diz o subtítulo do trabalho dela Dessa possibilidade de vida nas ruínas capitalistas E a gente toma, por exemplo, a floresta de pinho Que daí empobrece o solo Essa ideia da monocultura Ela também pressupõe um tipo de interação Um tipo de comunicação E ela tem uma característica própria E aí eu vou falar aqui brevemente Dessa característica própria A gente chama essa autocontenção A partir desse modelo da monocultura E aí só uma citação Que eu vou ler aqui Que é o que a gente chama de autocontenção E que está diretamente ligada A essa ideia da monocultura E desse tipo de planejamento Que visa um determinado tipo De plantação ordenada E sem muita troca com a diferença E pela forma que a expansão Que contou com o progresso Não permitiu mudanças no projeto expansivo A questão era entender o projeto Sem transformá-lo em absoluto No contrário, ele não teria se somado A provisão universal Imaginada com o progresso E aí é muito interessante A gente estar em diálogo Em rede aqui E com colegas em Portugal Porque, enfim O passado colonial português Está diretamente ligado A esse projeto da autocontenção No sentido de que a Ana Tzim Coloca que foram Os portugueses A empreitada colonial portuguesa Que inventou esse modelo Justamente com a cana-de-açúcar Então a plantação da cana Que é um produto Originalmente da Ásia Os portugueses levam Para a ilha da Madeira Os portugueses levam A cana Para a ilha da Madeira Eles fazem um experimento Da monocultura Porque a ilha tem condições tropicais Vem que dá certo Que é possível fazer Aquele projeto original Expandir de uma forma Autocontida Quer dizer, com determinadas características Sem modificação Sem essa transformação Na planejada Como a do Matsutake E aí eles veem que dá certo E eles aplicam esse modelo Na colônia Da América Que é o Brasil Então ali A Ana Tsing fala Que existe o primeiro experimento De modernidade Do mundo Com os portugueses Ali Com a monocultura da cana No Brasil E a gente sabe De todo o significado Colonial Que tem Essa monocultura E ela pressupõe Um tipo de relação Que é essa ideia De você ter um projeto Original E esse projeto Ele cresce Sem se transformar E aí por isso Eu coloquei aqui O Starbucks Porque ele seria Assim Junto das redes De fast food De uma forma geral Ele tem essa característica Autocontida Qualquer loja De Starbucks Que você vai No mundo Ele vai Ter características Do projeto original As modificações De uma loja Para outra Você tem lojas Do E elas têm Essa característica Muito parecida E a Profissionais do marketing Chamam esse tipo De crescimento Sem modificação Do projeto original Esse tipo De expansão De escalabilidade É um modo De pensar A escala De pensar Esse crescimento Sem mudanças No projeto Original E aí eu trago Uma fotografia Da monocultura Da cana E aí a gente Vê Essa ideia De uniformidade De uma coisa Que cresceu E não As características Originais Por exemplo Do meio ambiente Então Isso aí A gente Chota No livro Autocontenção E aí A autocontenção Ela é um tipo De interação Entre espécies Basicamente humano Plantas E Meio ambiente E animais E tal Que enfim Todos vão Sofrer De algum modo Com esse Projeto Quer dizer Não todos Alguns vão lucrar Com isso Obviamente E com a branca Naquele trabalho A gente Pensou assim Como entender Circulação De discursos Tendo em vista Esse tipo De interação Entre espécies E aí A gente tem Por exemplo O modelo De comunicação Do Sossi Que ele coloca lá No início Do curso de linguística geral Antes de pensar Antes de pensar Na aula Que ele deu Sobre O objeto Da linguística Então antes De ele delimitar O que é a língua Que a língua É o objeto Da linguística Ele pensa Nessa ideia De um circuito Da fala E é muito interessante Porque tem características Muito próprias De autocontenção Você tem aí Dois indivíduos Idênticos Que se comunicam E são mentes Se comunicando Utilizando aí Determinados Elementos Do seu corpo Mas dentro De um modelo Que é A priori Seixão Inclusive Quando ele elege Que não vai interagir Muito com A diferença Na política A gente tomou O experimento Neoliberal No Chile Aí a gente tem Uma imagem Do ataque Ao A sede Do governo Chileno Do Salvador Allende E esse Ataque Que foi Algo Para Enfim Destituir Um presidente Com Uma pauta Socialista Vistas A implementação De um choque De capitalismo De um choque Neoliberal No sentido De que o Chile Foi o primeiro Experimento Neoliberal Do mundo Então Lembram tanto Assim a cana Na ilha da madeira Depois pro Brasil E pra outras Partes Das Américas No sentido De que o modelo Foi implantado Lá no Chile Privatização Redução De direitos Abertura Do mercado E tal E aí eu coloco Embaixo A fotografia Do Milton Friedman Com o Pinochet Então Milton Friedman Um professor De economia Da Universidade De Chicago Que tinha No seu gabinete Nas suas interações Feito esse plano Original E aí esse plano Se expande Vários Estudantes De economia De Chicago Chilenos Retornam Pro Chile Pra aplicar Esse experimento Lá E ele se expande Até a gente Ter essa forma Hoje Do liberalismo Como algo Que domina A face da terra E aí Só um parênteses Que eu acho Importante A gente tem Alguns dos Chicago Boys Como ficaram Com eles Economistas Formados Pelo Friedman E pelo grupo Dele O nosso Ministro Da economia O Paulo Guedes Aí nessa foto Foi um Chicago Boy No caso Ele também Trabalhou no Chile Na época Do Pinochet E hoje No Brasil Ele tenta Implantar Essa alta Neoliberal Inclusive Com falhas Já aprovadas Por exemplo Do sistema De aposentadoria Chileno Que foi Desrevisto E ele tenta Aplicar isso No Brasil E aí a figura Do Reagan E da Tati Que foram Aqueles que Apoiaram Esse projeto Depois do experimento Lá no Chile Levaram Para os seus próprios Países Na Inglaterra E para aqui Para os Estados Unidos E enfim E o projeto Se expandiu Um outro Exemplo Desse tipo De crescimento Sem modificação De autocontenção É o ex-presidente Michel Temer E aí tem Essa Muito interessante Dele Nos Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro Em 2016 Em que ele está Literalmente Autocontido Entre grades Enfim E aí você Os fotógrafos Estão lá Para a grade Como se Enfim Eles oferecessem Risco Ou ao contrário Como se o próprio Temer fosse Um animal Que precisasse Lutar Domado Irrestrito A grades Alguns jornais Do mundo Satirizaram Essa fotografia Bom E aí agora Eu passo então Para o segundo Modelo Que eu já Comentei Que é o da Contaminação E ele está Muito inspirado Na figura Do Maris Sotaque E aí a Ana Fala basicamente Aqui um pouco A nossa Interpretação Do trabalho Dela Que esses encontros Com as diferenças São transformativos Se você pensa Nessa troca Do Maris Sotaque Com Uma árvore De pinho Por exemplo Uma série De transformações Que acontecem Obviamente Que encontros Também São marcados Pela fricção E se a gente Leva esse tipo De modelo De interação Entre espécies Para Comunicação Linguística Para pensar Que isso Que a gente Chama de Contaminação Esse encontro Com a diferença E a fricção Ele não Cresce De um modo Uniforme Como foi Esse projeto Original Do neoliberalismo Mas pressupõe Um tipo De mudança Ao longo Do caminho E aí Enfim Como eu falei A figura Do Maris Sotaque Que aí É uma Exemplar E tem algo Importante Que a Ana Tzim Coloca É que Esses dois Modos De pensar A escala O primeiro A escalabilidade E esse segundo Modelo Dessa transformação Nesse encontro Com a diferença A Ana Tzim De não Escalabilidade Não escalabilidade Tem textos Específicos Sobre isso Eles não São Obviamente Antagônicos E não Também Modelos Em interação Há elementos De Não transformação Nos encontros Transformativos E vice-versa O neoliberalismo Como a gente Pode ver Hoje Ele Tem Se transformado Ele não é Esse Projeto Que cresce De uma forma Tão uniforme Então é importante Só a gente Ver Que a gente Não está Pensando Em coisas Que são Mônadas Que são Isoladas Elas Elas têm Interações Diversas Bom Pensando Em termos De Manifestação Social De Linguagem Os protestos De 2013 Eles tiveram Muito essa Característica Da contaminação No sentido De que eles Não Assim Aparentemente Os protestos De 2013 Portugueses E no Brasil Acho que Os nossos Colegas Portugueses Acompanharam Que cresceram Nasceram De uma Insatisfação Com determinadas Políticas No caso O aumento Da passagem Em São Paulo E essa correlação Com a mobilidade Urbana E depois Outros Manifestantes Que aderiram A pauta Aliás A outras Pautas Diversas Mas que podiam Ter algum tipo De relação Como qualidade Dos serviços Públicos Enfim E aí teve Um crescimento Não planejado Que assim Tem algumas Controvérsias Também Tem indícios De que determinados Pontos E determinados Grupos Que aderiram Que aderiram Ao movimento Tinha um certo Nível De organização Como o movimento Brasil livre Enfim De toda forma Ele Esses grandes protestos Eles são aí Um certo Exemplo Da Contaminação Eu realizo Eu realizo O trabalho De campo No complexo Do Alemão Que é um grupo De favelas No Rio de Janeiro E aí a gente Tem uma fotografia Da Mari O Mari Que é uma pintora Enfim Ela é uma artista No território Enfim O trabalho dela Tem muito essa característica Da contaminação Ela pinta A partir das cores Do território No que ela está pintando Em que sentido isso Então assim É um lugar Que tem A presença De dois Regimes de autoridade Que estão em disputa Que é o tráfico De drogas Que a polícia Representando o estado E esse conflito Deixa os moradores Como eles falam No meio do fogo cruzado Então A pintura das casas Aí depende Do tipo De De relação Que esses agentes Estão tendo lá Enfim Como vocês viram No fim de semana A garota Agatha De oito anos de idade Foi brutalmente Assassinada Pela polícia No complexo do Alemão Então Enfim A Mari É um exemplo Do trabalho De contaminação É uma fotografia Dela com as crianças Ela ensina as crianças A pintar Grafite Enfim E é uma pessoa Que tem levado Essa mensagem Ao redor do mundo Na Universidade de Stanford Já convidou Para um TED Talk Enfim E ela é uma pessoa Muito eloquente Sobre O contexto Da violência E da sobrevivência Lá no Complexo do Alemão O movimento Em torno Da Martelli Franco A vereadora do Rio de Janeiro Que foi assassinada Ano passado Tem uma característica Muito interessante Quando tem uma ação Que cresce Sem um planejamento Quer dizer Contra O planejamento original Obviamente Ela foi morta Para que a voz dela Fosse apagada Tem uma característica Simbólica E muito forte Hoje já se sabe Que fica a milícia Que matou a Marielle E um braço da milícia Que está diretamente ligado A família do presidente O Flávio Bolsonaro Contratou vários parentes Do líder da milícia Esse que pode estar ligado Já se sabe Ligado a morte da Marielle Então aí Essas conexões também Da família do presidente Com esse Bom, enfim Conexões do presidente Com a milícia Que mandou matar E matou a Marielle Quem mandou matar A Marielle E a Marielle Enfim Tinha E estando presente O movimento de sobrevivência Simbólica dela Usa muito o termo No presente Usa os verbos Para falar dela A Marielle Tem uma luta Muito Transversal Que correlaciona Com a luta Dos Complexos do Alemão A Marielle Do complexo da Maré Então essas relações Colaborativas De transformação Elas estão em rede No Rio E ao redor do mundo Porque a figura Da Marielle Tem significado Uma luta Das minorias Ao redor do mundo Bom E aqui agora Eu vou falar Da Enfim A última parte Do meu trabalho Que é como a gente Pensar aí A transformação Desses dois modelos Nisso Nisso que eu estou Chamando de Reconfigurações Neoliberais Então o neoliberalismo Como a gente viu Ele tem essa característica De um plano Que cresce de uma forma Informe Tem essa característica De destruição Que está muito ligada A essa figura Do que está acontecendo No antropoceno E aí eu queria falar Aqui brevemente Do trabalho Da minha colega Letícia Cesarino Enfim Da turma De antropologia Aqui em Berkeley Com a Ruth O Bruno Enfim Tanta gente querida Que eu conheci No doutorado E que hoje É professora Da UFSC Então A Letícia Ela Enfim E eu também Tenho estudado Essa questão Tenho um artigo Que eu posso Divulgar depois Ela tem tentado Entender Como é que funciona O mecanismo Digital De Construção Dessa imagem De autoridade Do Jair Bolsonaro Então assim A gente sabe Hoje que sem WhatsApp O Bolsonaro Não teria sido Eleito Ele tinha Só oito segundos De tempo De propaganda Na TV Na campanha eleitoral Ano passado Diferente do PT Que tinha mais de dois minutos O PSDB Que tinha mais de cinco minutos Então vejam Que esses canais Tradicionais De comunicação política Eles se transformaram E a campanha Neoliberal Do Bolsonaro Do Bolsonaro Ela Teve Um planejamento Estratégico Muito forte Nesse sentido De pensar Numa Estratégia digital Então Enfim A Letícia Percebe Uma série Uma série De padrões Ela participa Como etnógrafa Desses grupos De WhatsApp Que continuam ativos Porque é a esfera Pública Quer dizer A esfera não pública Que o Bolsonaro Criou Que ela chama De Bolsa Esfera Um trocadilho Aí E Essa Esfera De comunicação Do Bolsonaro Lembra um tanto A do Trump Aqui Via Twitter Que ela É não pública No sentido De que ela não Passa pelos Caminhos Pensados Lá pelo Habermas Naquele modelo Racional De Comunicação Nas democracias Então O Bolsonaro Fala Para o Segmento Que o apoia A gente viu O discurso Da ONU Dele Há dois dias Atrás Em que ele Falou Coisas horrendas E absurdas Que são muito Coerentes Com o tipo De interação Que ele faz Com o público Dele Bom Então Ela enxerga Uma série De padrões Básicos Antropológicos Da formação De grupo Diferença De sujeira E limpeza Binarismos Assim Então Padrões Muito básicos Da sociabilidade Humana Que tem um grau De direcionalidade E de coerência Entre teoria E prática Que ela fala Que não pode ser Fortuíta Tem um Casamento Muito Fechado Entre teoria E prática Se você pega Os manuais De antropologia De ciência política Por exemplo A teoria Do populismo Do Ernesto Laclau E o que ocorre Nas redes Bolsonaristas Tem uma Relação Muito Não tem Gap Então Isso aponta Que a coisa Que tem uma Ciência Do populismo Que é Planejada Nessa estratégia Política Do Bolsonaro No caso Do meu trabalho Mais especificamente Eu tenho tentado Entender Como é que A partir desse Mecanismo Tecnológico O Bolsonaro Conseguiu Construir Essa imagem De um líder Do povo Que está aí Representada Por essa imagem De Instagram Você tem ele Sentado aí Numa mesa E é Basicamente O café da manhã De uma pessoa Simples Ele não é Uma pessoa Assim Do povo Um homem Que há 30 anos Praticamente Era um legislador Vivia Tem residência Num condomínio De luxo Na Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Mas aí você tem Ele com a camisa De um time De futebol Comendo Um pão Francês Enfim Ele não está Comendo geleia Bonne mamã Uma lata De leite condensado Sentado de perna aberta Ele próprio Servindo café E tal Então assim Teve uma Uma construção Dessa imagem De autoridade Que ela Se fractalizou Na rede Bolsonarista De modo que As pessoas Se contaminaram Com essa Com essa ideia Desse ícone Populista Popular Que Representa alguém Que pode vencer O inimigo Representado Pela esquerda Pelo PT Então Essa fotografia Do garoto Doente Com o bolo De aniversário Com a figura Do Bolsonaro Mostra muito bem Esse tipo De fractalização Mais especificamente No trabalho Enfim As coisas que eu tenho Escrito Sobre o Bolsonaro Eu tenho Tentado pensar nisso Como um projeto De Aliás Um processo De enregistramento Que tem a ver Com a teoria Do acifaga Sobre a formação De registros Linguísticos Eu vou Explicar Como isso Se relaciona Com o antropoceno Bem no fim Da minha fala Eu já estou Me aproximando Desse momento Então aí Só mais uma imagem Para mostrar Essa construção Dessa Dessa imagem De um sujeito Popular Tem um registro Semiótico Do povo Vamos tomar De uma forma Muito simples Um registro Como um determinado Modo de falar Ou de se portar Que aponta Para certas Características No mundo No caso Por exemplo Essa figura Da bandeira Que tem um significado Muito forte Nesses movimentos De direita Que vejam Que ela está Presa Com os paradrapo Da ideia De uma espontaneidade Aí você tem O candelabro Judaico Na mesa Representando Essa ligação Com Israel Você tem lá No fundo Também o globo Mostrando especificamente Os Estados Unidos E o Brasil Tem muito a ver Com essa pauta Contra o globalismo Com essa Ideia De uma Tentativa De dominação Do mundo Pela China E pelo Oriente Contra o Ocidente Aí você tem Coisas Um tanto hilárias Como essa raquete De matar mosquito Uma Uma caneca Ali do Bop Uma outra caneca Com a Margaret Thatcher Uma 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 garrafa Aí De De barro Com água Que é uma coisa Que representa Muito o povo A figura Do Hélio Negão Que foi eleito Deputado Como Hélio Bolsonaro Que é um Militar Reformado Como ele E que a minha Colega Ana Lúcia De Souza Uma pesquisadora Afro-brasileira Ficou muito Incomodada Com essa figura Do Hélio Negão E ela fala Que é possível Tratar o Hélio Como mais Um dos objetos Nesse cenário Nessa ecologia No sentido De que o Hélio Nunca fala Ele está aí Só para mostrar Que mais um ponto Da política dele Uma suposta ideia De que ele não seria Racista O Bolsonaro E aí Na camisa dele Escrito Minha cor É o Brasil Então Enfim Essa imagem Aponta Para esse modelo De Popular Que o Bolsonaro Criou E que foi um registro Que Colou Teve uma eficácia Muito Muito forte Essa estratégia Ela É globalizada Como Como são globalizados Também Aqueles Movimentos Que eu mostrei Anteriormente Desde a cana-de-açúcar Passando Pela Por exemplo Starbucks A luta da Mari No complexo do alemão Da Mari Luce E a luta Da Marie L No complexo da Maré E no Rio São globalizadas Então Enfim Esse Modelo Aqui Essa reconfiguração Da liberal Também O Eduardo Bolsonaro Possível Futuro Embaixador Do Brasil Nos Estados Unidos Durante a campanha Falando aí Das relações Dele Da Estratégia Bolsonarista Com O Steve Bannon O estrategista Do Donald Trump Bom Aqui A Letícia O trabalho dela Que eu já Falei Recomendo muito A A A escrita Enfim O trabalho da Letícia Bastante árduo Bastante É É É É É Cuidadoso E prolífico Sobre Esse tema É Bom Então Tem outras tantas teorias Aí que eu vou É Pular Porque o tempo Não vai me permitir Mas basicamente Para entender isso Eu tenho É Tentado entender o populismo Aí a partir do trabalho Do Ernesto Da Klau E da sua esposa Chantal Mulf Né Essa ideia de Enregistramento Está ligada ao trabalho Do professor Assi Faga É Essas noções De interespécies Aí de Interação Na Além do trabalho Da Da Ana Tsim Tem a ver com o trabalho Do Charles Briggs E da Clara Briggs Aí na Na fotografia E o trabalho Sobre digitalização Da vida É Sócio-linguística Com o professor Jack Men É Bom Enfim É Essa reconfiguração neoliberal Aí Conseguiu tomar Aquelas passeatas Que eu mostrei lá Em 2013 E dá Uma característica De direita Para elas Aí nessa Enfim Nessa Com o passar do tempo E o Bolsonaro A partir de 2014 Quando ele começa a fazer Campanha lá Viu que o Aécio perdeu A eleição Em 2014 Ele se lança Como esse líder Populista E vai Se adaptando Aí E construindo Essa 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 ideia De um Né? Essa imagem De um De um líder Do Do povo Bom É Bem Bem brevemente Aqui Para terminar É O O mundo Acompanhou Né? A Os incêndios Agora Em 2000 Bom Agora Em Agosto Na Amazônia E o que eu queria Dizer aqui É que Essa Isso que eu tenho chamado De uma reconfiguração Neoliberal Daqueles dois modelos Iniciais lá De autocontenção É E Contaminação É que Esse Fenômeno Muito É É Evidente Do antropoceno Né? Porque aponta Para uma Possibilidade De destruição Da Biodiversidade Da Floresta Mais rica É Mais biodiversa Do mundo É Aponta Para uma Destruição Muito Iminente Os dados Demonstram Que os incêndios São maiores Do que Os Do mesmo Período Nos Anos Anteriores A Cientista César Nobre Se não me engano Do Tematologista Da USP Aponta Que Agosto Esse agosto Foi Menos seco Do que De costume Então era Para ter Tido Menos Incêndios É E Aqueles incêndios Eles Marcam Esse Registro Político Novo Que surgiu Nesse processo De enregistramento Nesse processo De formação De um registro Político Que é radicalmente Novo no Brasil No sentido De que Seria impossível A gente imaginar Ano passado O Temer Fazer um discurso Como o Bolsonaro Faz contra os índios Dizendo que eles são Estrangeiros ao Brasil Porque não falam Português E que eles têm Que se adaptar Senão vão desaparecer Então assim Isso é um registro É uma forma de falar E apontar para o mundo Que é nova Em vários sentidos Esse tipo de discurso Já existia Mas ele não existia No executivo Dando o tipo De retaguarda Que se dá Para as pessoas Então aqui Eu tenho um vídeo De poucos segundos Que mostra Um caminhoneiro Fazendo Gravando uma mensagem Para circular No WhatsApp E aí eu vou Passar aqui para vocês Oi pessoal Boa tarde Vou fazer um vídeo Aqui Tentar Ver se eu consigo Fazer este vídeo Espero que os caminhoneiros Compartilhem E também espero Que chegue Aí até o Nosso presidente Bolsonaro Que Até o diretor Da Polícia Rodoviária Federal Ou então Até o Ministro do Transporte Vem aqui Fazer uma denúncia Sobre os Policial Rodoviário Ali da base De Três Marinas Minas Gerais KM 284 Principalmente Um policial Com o nome de Seba Certo gente Eu vou contar Mais ou menos O que aconteceu comigo Bom Então Esse vídeo Era só para mostrar O tipo Vejam que ele inicia O caminhoneiro Um vídeo bem amador E tal Que é muito típico Da Bolsa Esfera E ele fala Olha gente Eu queria que esse vídeo Chegasse até o presidente Então tem um tipo De comunicação Que é muito própria Desse meio digital E que está sendo Explorada Bastante pelo governo Que mostra um novo Tipo de interação Entre governante Ou celebridade Youtuber E o O povo Ou o usuário Que Está marcado Nos incêndios Que a gente Viu Na Amunatônia Começaram Chegaram Até São Paulo O dia Virou noite Em um determinado Dia E aí Eu mostro Para Deixar isso Mais Claro Esse jornal Folha do Progresso De uma cidade Chamada Novo Progresso No Pará Publicou Cinco dias Antes Do Grande incêndio Que foi dia 10 de agosto Uma notícia Dizendo Que Num grupo De WhatsApp Grileiros E fazendeiros Locais 70 pessoas Planejaram Derrubar Árvores E atirar fogo Em Manifestação De apoio Ao governo E eles sabiam Que a ação Deles Não seria Poibida Porque O escritório do Ibama Já foi fechado Ali no local E tudo mais Então vejam Tem um trecho Amparados Pelas palavras Do presidente Bolsonaro Enfim Essa notícia Chegou ao Ibama Que está sem poder De fiscalização No local Chegou ao Ministério Do Meio Ambiente Chegou à Polícia Federal Porque o Ibama Pediu O apoio da Força Nacional Para que Aquela ação Fosse coibida O ministro Sérgio Moro Negou E a gente viu Os incêndios Que aconteceram Tem uma Investigação criminal O Ministério Público Também foi informado Não agiu Não pode agir Difícil Usar O tempo verbal De toda forma Ali Aquele fogo Era uma mensagem Para o presidente E uma mensagem Que eu diria Que é radicalmente nova No sentido De que a gente Não viu Esse tipo De mensagem Nem no governo Temer Nem Menos ainda No governo Dilma Lula Fernando Henrique Enfim É totalmente novo Nessa história Da Pedradização Do Brasil E aí O Bolsonaro Obviamente Tem negado Dito que são Os próprios índios Ou as ONGs Que tem atiado o fogo Mas o que eu queria dizer É que Esse fogo É Um Sinal Dessa Comunicação Antropoceno Que está Acontecendo No Brasil E eu Encerro por aqui Muito obrigado O que é No Brasil Como eu Encerro por aqui O que é Que está Aventar O que é Que está Obrigado.